Bom, hoje estamos aqui como prometido, né? Porque eu prometo e entrego, entendeu? Não sou essa pessoa que promete e não entrega, que é a live com o convidado pra esse Clube do Livro super especial. A gente tá aqui nesse Clube do Livro há quase dois anos e toda vez que a gente tem uma partida que as pessoas que escreveram um livro avaliam como uma partida, assim, muito fenomenal, a gente traz um convidado, então a gente já teve o Felipe Odebs, já teve o Quintiliano, já teve, quem mais teve aqui? Eu acho que foram os dois, ou teve mais alguém que eu esqueci? Não, acho que não, acho que foram os dois, que foram as duas partidas. E aí, agora pra essa partida, né, simplesmente Karpov e Kasparov, a gente trouxe aqui o grande Álvaro Aranha. Vou te contar, Álvaro, ao vivo, né, que eu consultei as minhas fontes e falei assim, olha, eu preciso de alguém que, assim, porque tem partida que você precisa ter uma pessoa que entende, não só a partida, né, mas assim, o rolê, né, o rolê todo do... da história, né, do peso da partida, a questão histórica. E aí me falaram assim, ó, Álvaro Aranha. Aí eu falei, bom, não custa tentar, né, não custa nada tentar, vamos lá, e deu certo. Ainda bem que deu certo, hoje a gente tá aqui com o Álvaro, seja bem-vindo ao Xadrez de Quinta. Muito legal, Thais, fico feliz que tenha sido recomendado, espero atender as expectativas aí, né? Não, com certeza. Bom, hoje, então, nós vamos ver uma partidinha do Karpov e do Kasparov, e eu vou começar fazendo a pergunta, né, de milhões, né, por que que esse confronto Karpov e Kasparov ainda é considerado o confronto, né, do xadrez mundial, assim, acho que ainda ninguém conseguiu bater, né, Álvaro, assim, esse... Eu acho que tem uma explicação fácil aí, Thais, porque, assim, se a gente fizer uma pesquisa com a maioria das pessoas, desde amadores até mestres, grandes mestres, pesquisadores de xadrez, e pedir para eles, no maior, os quatro melhores de todos os tempos, eu acho que vai dar mais de 90%, variando a ordem, tá, Kasparov, Karpov, Fischer e Kalsen, tá, hoje, acho que o Kalsen já... Já entrou, né? Se consolidou aí, mesmo, para o pessoal mais saudosista. Então, assim, é o único confronto que tem dois dos quatro melhores de todos os tempos, né, não tivemos Karpov e Fischer, né, o Kasparov e Karpov com o Kalsen, o Kalsen ainda muito criança, né, quando eles ainda jogavam. Então, acho que... Por isso que acho que esse confronto é tão significativo. São dois dos quatro melhores jogadores de todos os tempos e um confronto de estilos de xadrez, de pessoas, de visões de mundo completamente opostas, né, então, eu acho que vai ser difícil voltar a ter um... Hoje, a galera mais moderna aí, que gosta do xadrez online e tal, vai falar, ah, Kalsen na camura, né, mas eles não viveram aquela época, que, então, na minha opinião, continua sendo o confronto mais relevante e dois campeões mundiais, que por mais que o Nakamura tenha fãs, ele ainda não chegou perto de ser campeão mundial, né? Ah, eu sou muito fã do Karpov, assim, né, eu admito que o Kasparov, na minha opinião, como jogador, foi superior, né, ele foi o melhor do mundo por mais tempo, mas eu gosto do estilo do Karpov, do estilo mais posicional, né, e o Karpov dominou o xadrez aí por dez anos, né, desde que o Fischer abdicou do título em 75 até 1985, ele se manteve campeão mundial, e depois uma coisa engraçada, que acho que reitera que o Kasparov foi melhor, para mim o melhor Karpov não é o Karpov campeão mundial, é o Karpov do final dos anos 80, que o Kasparov forçou ele, o Karpov todo mundo dizia que ele não gostava muito de se dedicar, porque ele era muito talentoso e tal, para os padrões de campeão mundial, é claro, e o Kasparov forçou ele se dedicar de uma maneira, que, por exemplo, em 1987, quando ele empata o match com o Kasparov, o Kasparov mantém o título, ganhando a última partida, para empatar o match e manter o título, para mim, esse Karpov é melhor do que qualquer Karpov campeão mundial, então, é um fenômeno engraçado, porque o melhor Karpov não foi o Karpov campeão mundial, na minha opinião, né, o prime dele foi depois dele já não ser mais campeão do mundo, ainda que depois, em 93, ele, o Kasparov sai da FIDE, ele vira campeão mundial da FIDE, ganha um título, de novo, do Kamsk em 96, o match, né, mas ele claramente já não era o melhor do mundo, o Kasparov, aí, nos anos 90, sempre foi melhor do Karpov, mas, isso fez com que o Karpov se mantivesse em um nível muito alto por muito tempo, então, acho que foi muito importante para os dois, né, o Kasparov fala que o Karpov foi um grande professor para ele, né, porque o estilo do Karpov, como era muito diferente do Kasparov, obrigou o Kasparov a melhorar os finais técnicos, pensamento profilático, etc. Então, Thaís, essa partida é quase uma unanimidade em todas as listas, ela foi considerada a partida mais brilhante já publicada pelo Informador, que era o grande livro da época pré-computador, né, onde tinha as melhores partidas dos melhores jogadores, então, por que ela é tão especial? O Kasparov criou uma ideia de abertura totalmente espetacular para esse match, né, e ele havia já implantado essa ideia numa partida anterior, e nessa aqui o Karpov, já não era uma surpresa para o Karpov a ideia, esse Gambito ficou conhecido como Gambito Kasparov, mas depois acharam uma refutação para ele, mas a ideia é brilhante, e assim, eu acho que a... o jogo das pretas é um modelo de condução da iniciativa, ele sai com o pião para soltar todas as peças, e a gente vai tratar, quando for ver a partida, com mais detalhes, mas eu acho que ela é um modelo de como jogar com a iniciativa, e tem cálculos brilhantes, lances profiláticos espetaculares, é uma partida completa, assim, é uma partida realmente impressionante, e até hoje ela é considerada uma das melhores partidas da história do xadrez, apesar da ideia da abertura em si ter sido refutada um pouco depois. É, porque muito se fala do xadrez moderno, digamos assim, claro que não é o xadrez moderno no sentido moderno da palavra, mas assim, o xadrez que se joga hoje, muito mais dinâmico, que tem essa questão muito do material estar a serviço, do aspecto dinâmico da atividade, então essa partida você acha que ainda tem muito a ensinar para os jogadores de hoje, assim, ainda tem muito... Não, com certeza. É uma partida totalmente genial, assim, qualquer jogador, Carlsen, Sona, Camura, Caruana, qualquer jogador desses, estaria muito orgulhoso de ter jogado uma partida dessa, que como eu falei, ainda que a ideia da abertura em si não tenha sobrevivido, como o Caspar gosta de dizer, ao teste do tempo, o resto da partida é totalmente brilhante e ele é uma partida extremamente moderna, exatamente nesse conceito que você falou, de atividade das peças compensar o sacrifício material, então é uma partida que poderia ter sido jogada pelos melhores jogadores do mundo em 2023 e o Kasparov, nesse aspecto, era muito à frente do tempo dele, com certeza. Legal. Bom, então vamos lá, a partida é, então, uma time a nove, né, para os amantes aí, eu falo que são as pessoas sem juízo, né, as pessoas que jogam siciliana, mas aqui a siciliana se provou, né, se provou eficiente, nas mãos do Kasparov, né, aquela coisa, até francesa é boa, né, já de... Ainda que ele nunca jogou, né, que eu me lembro, não teria uma... Pois é, né, o Carlsen ainda tem essa, né, porque o Carlsen, ele... O Carlsen joga as aberturas consideradas ruins, né, é, digamos, ele faz uns... Ele é muito mais, assim, ele faz umas experiências, né. Ele faria mais, né. É. É, verdade, ele ganhou, no mês passado, uma partida jogando A6 no lance 1, né. Não, e olha que curioso, eu tô vendo... Ele é mais experimental. Eu tô assistindo o curso do chess.com, que é um curso, inclusive, eu até falei pro Felipe, não sei se ele chegou a comentar contigo, mas assim, é genial, que é um curso sobre o Yusupov falando sobre o Carlsen. Ah, que legal. É um curso novo aí da plataforma do chess.com. O curso é genial, assim, porque é tipo o Yusupov, né, assim, e uma das partidas que ele mostra é uma partida que o Carlsen ganha de pretas contra o Carjaquim jogando francesa. Ah, eu conheço essa, foi jogada no Icanzi. É, é muito boa essa partida. E é, assim, e aí ele falando, assim, ele pega partidas que ele considera exemplar, tal, e vai falando, então, assim, o curso chama pra quem aí tá assistindo e tem a conta-prêmio, né, chama Arturo Yusupov's Thoughts About Magnus Carlsen. É muito bom esse curso. Legal. E é um pouquinho mais avançado, assim, né, digamos, mas dá pra acompanhar, assim, mesmo quem é basicão aí, porque a maioria das pessoas que assistem o canal tá aí na luta, né, mas é muito legal o curso e é curioso porque justamente, e aí o cara que comenta é aquele, é, Gustavo, Gustavo, ai, eu sempre esqueço. Gustafson. Isso. E é Gustafson. E aí ele fala, poxa, você trouxe aqui uma partida do Carlsen jogando uma, né, francesa, mas essa partida aqui é muito boa, assim, ele jogar francesa é um detalhe, né? A questão é o que ele faz com as peças, né, que é muito fenomenal. E o Yusupov era um ótimo jogador de francesa também, então talvez isso influenciou na escolher dele. É, pode ter sido o que influenciou ele a escolher. Bom, a gente vai aqui inverter o tabuleiro porque a gente sempre quer saber, né, como é que quem ganhou, ganhou, né? Temos do ponto de vista de quem ganha, é isso? E é, a gente é desses, né? A gente é desse tipo. A gente não tem vergonha de dizer, né, que é desse tipo. Então é o seguinte, eu vou passando a partida aqui, quando você achar que eu preciso dar uma paradinha, a gente para, então aqui, por enquanto, é uma, né, uma, vamos dizer assim, uma... A Siliana Valente time-off, né? Mas aqui, só um detalhe, Thaís, o Kasparov gostava de jogar a estrutura com E6 e D6, que é a formação Cheveningen, né? Jogando com D6 aqui. Ele escreveu um livro sobre essa formação. Mas jogando aqui, direto, assim? Não, não, mesmo depois de cavalo C6, cavalo C3, D6, por exemplo. Aqui. Tá? E aqui, depois de cavalo B5, D6, o Kasparov gostava de jogar dessa maneira, porque depois de C4 que ele joga, o Kasparov sempre gostou muito de espaço no xadrez. Então, esse E4 e C4, geralmente o preto só jogava a chamada formação porco-espinho, com A6, B6, né? Então, isso garantia para as brancas uma vantagem de espaço boa e um domínio estratégico e o pessoal das pretas tinha muita dificuldade de jogar contra ele essa posição, né? E nessa partida, a gente vai ver o Kasparov criando um conceito que é sacrificar um peão para evitar esse aperto, digamos assim, dessa formação maróxi, né? Então, a grande ideia teórica dessa partida é que pela primeira vez, na verdade, essa partida foi a segunda vez no mético que o Kasparov tentou essa ideia, mas, então, ele criou uma novidade baseada numa ruptura D5, sacrificando um peão exatamente para evitar esse aperto que era o forte do Karpov, né? Ele ia com espaço apertando como uma jibóia que quebra todos os ossos da presa antes de devorá-la, né? Então, eu acho interessante esse conceito do Kasparov para evitar uma partida mais estratégica que ele sacrifica um peão para soltar as peças dele, tá? E é curioso que eu acho que, assim, a grande vantagem eu vejo, né, de você estudar esses matches entre, assim, matches de mundial é que você vê que eles tinham a oportunidade de se preparar contra os jogadores específicos que, na verdade, nada mais é do que preparar contra estilos de jogar específico, né? Então, é como se fosse um, é como se você estivesse vendo um embate de ideias, né? É, sobre, assim, você está defendendo ali um ponto de vista sobre como trabalhar uma posição, né? Então, isso é legal, assim. É, inclusive, o que você falou sobre se preparar para um match para o preparato mundial, a gente acabou de presenciar o Carlsen, que para muitos é o maior jogador de todos os tempos, falando que ele não queria mais isso, ficar seis meses pensando no mesmo adversário e gastando tempo preparando aberturas e tudo. Foi isso que ele alegou que fez ele desistir do campeonato mundial. E um outro campeão mundial, que eu vou citar essa frase, né, o Petrocian, disse que cada campeonato mundial que ele jogou deve ter custado pelo menos seis meses de vida dele, no sentido de de que é muita tensão nervosa e tudo. E uma coisa que eu acho que não é um bastidor legal, quando eu conversei com o Motilev, que foi treinador do Kramnik no match com Topalov e treinador do Kariakim no match com o Carlsen, ele falou que é das experiências mais gastantes, ele como segundo, imagina um jogador que um técnico de xadrez pode ter e que ele, pelo menos ele falou isso em 2019, que ele não gostaria de voltar a passar por essa experiência de ser treinador num campeonato mundial, que a pressão é muito grande, então acho que isso ilustra bem do que a gente está falando. Eu gosto muito daquele documentário sobre o Carlsen que tem, que fala sobre o primeiro título mundial dele, então como que, para mim, assim, de todo, claro, tem a coisa da história dele, mas assim, para mim, o que eu mais gostei do documentário é exatamente a parte quando eles falam como eles prepararam o Carlsen para enfrentar o Anã, no primeiro título dele, que era um cara duríssimo, assim, o Anã, putz, assim, e como... E experiência em match, né? Exatamente, e como que foi essa, digamos assim, como tem esse trabalho, é o que eu estou falando, você está meio que defendendo um ponto de vista do jogo mesmo, assim, de como trabalhar o jogo, né? E testando contra um jogador, né? De altíssimo nível, assim, então esse, eu acho que esses, esses livros de match, tal, sempre são muito legais por isso, né? Ah, eu adoro. São bem legais por essa razão. Bom, então aqui, Cavale F6, então a gente está vendo aqui que, por enquanto, está, né, seguindo um pouco o que o, vamos dizer assim, o que o Kasparov queria, né? para testar. É, é, por enquanto, os dois estavam em terreno bem conhecido, né? Cavalo de um C3, A6, para piorar esse cavalo, e agora a cavala 3, nessa posição aqui, durante muito tempo, só se jogou bispo E7, Roque, depois B6, bispo B7, a formação Porco Espinho, né? Que é chamada, é chamada Porco Espinho, porque os peões E6, D6, B6 e A6, eles pegam todas as casas, de F5 até A5, sem exceção, né? Então, eles espetam essas casas, por isso que foi criado esse nome. E, e logo, e uma coisa importante nessa parte, é logo aqui, numa posição super conhecida, o Kasparov veio com a novidade, como eu disse, não foi exatamente nessa partida, foi numa parte anterior, desse mesmo match, o segundo match entre eles, e era uma ideia revolucionária na época, né? Que é o D6. O interessante é que, nessa, isso, D5 exclama sacrificando o peão, exclama do ponto de vista psicológico, tá? Sacrificando o peão, e esse era o primeiro momento que a gente ia ver o que a equipe do Karpov preparou contra essa ideia, né? Então, eu acho que do ponto de vista humano, se a gente considerar que essa partida foi jogada em 1985, a ideia é totalmente brilhante, tá? Tanto que, a equipe do Karpov só achou o antídoto, depois eu vou falar sobre esse antídoto, para os jogadores de branca, que estão assistindo a live, que quiserem, que tiverem a oportunidade de enfrentar, eu vou, eu acho importante a gente falar qual que é o antídoto que foi descoberto, tá bom? É. E algumas semanas depois do match, o Karpov joga um torneio em Amsterdã, e um jogador fortíssimo, jogador holandês, Vanderbilt, repetiu a ideia do Kasparov, mas aí a equipe dele já tinha achado o antídoto, né? Sem computador, vamos lembrar para a galera hoje que pensa que só... Não, era assim, você tinha que descobrir o lance, e ninguém te dava certeza que o lance que você descobriu era bom, então era um... era só o cérebro pensando aqui. É, eu sempre falo assim, no Clube do Livro, né? Eu falo que o Clube do Livro, ele, claro, hoje é um pouco diferente, porque você está aqui ensinando a gente, né? Mas quando sou eu que estou fazendo o Clube do Livro com a galera, eu falo que a nossa ideia é simular a experiência de estar num clube de xadrez, né? E com uma posição e todo mundo trocando ideia ali e tentando aprender. E só que como a gente não consegue fazer isso ao vivo, a gente simula a experiência usando a tecnologia a nosso favor. E quando a gente entra numa posição dessa, eu falo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Assim, eu pelo menos, como eu abordaria essa posição? É pensar os lances óbvios primeiro, que são as capturas. Se tomar, é o famoso, se toma, 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 como que é a posição resultante? É a posição jogável? Né? Como é que fica, assim? E só que, por exemplo, nessa posição específica, eu, e pensando que o carro pode estar de brancas, a primeira coisa que eu pensaria, na verdade, é, como é que, assim, primeiro, toma do quê? De E ou de C? É, na verdade, aqui, o que acontece? As brancas têm mais ataques do que as pretas têm defesa, né? Então, isso já implica a gente entender que é um sacrifício que seja temporário de peão, né? e aí ia tomar a decisão, né? Uma coisa importante, eu sou um grande fã do Karpov, estudei muito o Karpov, eu tenho, aqui na biblioteca, eu tenho uns 20 livros só sobre o Karpov, né? Então, eu considero que eu conheço bastante o estilo dele. E tem uma coisa que era característica dele, quando ele era surpreendido na abertura, o que ele fazia era buscar uma continuação segura. isso é uma boa dica para vários dos nossos internautas aí que estão assistindo, porque geralmente se o cara joga uma variante complicada que ele preparou em casa e você tenta refutar na hora, você muitas vezes está jogando hoje em dia contra o computador do cara, né? Então, buscar uma solução razoável, não precisa ser a ótima, mas que vai dar a jogo, né? Porque muitas vezes tem jogadores que são jogadores que a gente fala, jogadores de princípio, não, o cara jogou esse lance, eu quero refutar aqui no tabuleiro, mas é difícil, porque o cara estudou em casa e tal, então o Karpov tinha esse approach, só que como eu disse, como era a segunda vez que ele enfrentava essa posição, a equipe dele teve tempo para buscar uma solução, tá? Eu vou até citar a ideia que ele jogou na primeira partida para comparar com a ideia que ele jogou nessa, tá? Então, enfim, e a galera que está assistindo aí fique à vontade para tirar dúvidas. É, isso que eu ia falar, tem um colega aqui falando assim, que hoje ele leu numa revista que o Kasparov falou que também tinha a ver um pouco com isso, assim, que antes os matches eram muito longos, né, e dava uma cansada, né, imagina, ainda nem era esse formato que é hoje, né, teve esse famoso match, inclusive, que tiveram que parar porque o Karpov perdeu 12 quilos, né, acho que foi, não, tem umas coisas absurdas, matches duravam meses, meses e meses. Você imagina no mundo de hoje, Thais, um match começar sem ter data para acabar, pode durar infinitamente, né, e esse match do Karpov o Kasparov durou mais de 6 meses, né, foram 47 partidas, porque era pactado para 6 vitórias, né, e ninguém chegou a 6 vitórias aí ao longo de 47 partidas, então, não existe no mundo de hoje você ter um evento que você sabe quando começa e não sabe quando termina, né, ele tem razão nessa observação. Mas, enfim, e aqui, como você disse, o normal é capturar com os dois peões, né, ele acabou jogando CD5, ED5, ED5, cavalo B4, meia santo, recuperar o peão, e aqui, na primeira tentativa, quando ele foi surpreendido, ele jogou bispo C4, tá, protegendo o peão, tá, ao qual o Kasparov jogou bispo G4, tá, é, e aí, é, na partida, o Kasparov jogou bispo E2, o Karpov jogou bispo E2, bispo por E2, dama por E2, cheque, e dama E7, aqui, o, o Kasparov igualou rapidamente, essa partida acabou rapidamente empate, tá, então, é essa, esse bispo E2 que a gente vai ver hoje, direto, ao invés de bispo C4, já foi um refinamento feito pela equipe do Karpov, né, evita perder o tempo, né, de jogar bispo C4 pra evitar o bispo G4, né, então você tem, e você tá jogando de branca, você tem que jogar. Preparou o Roque, que é importante, né, muito importante, colocar o rei em segurança, quanto o Kasparov ainda mais, né, e é sempre importante, mas quanto o Kasparov ainda mais, certos jogadores de ataque, se você tá com o seu rei exposto, né, enfim, então, aqui, aqui, o mais comum seria tomar, mas o Kasparov ainda tava na preparação dele, obviamente, jogou com o C5, e aqui, tem uma ideia, é, que foi achada semanas depois de acabar o match, num outro torneio, na equipe do Karpov achou esse bispo E3, que é o lance computador da hoje em dia, né, o Kasparov, nesse livro aqui, como é clube do livro, eu vou mostrar um outro livro, que não é o livro que a gente tá seguindo, que é a trilogia do Kasparov sobre todos os matchs dele com Karpov, e aqui o Kasparov comenta que bispo E3 é a refutação, que foi achado um pouco depois, e ele fala que depois de bispo E3, dama 4 cheque, esse é o detalhe, que escapou a eles, a posição é muito favorável às brancas, tá, então, essa é a opinião do Kasparov, esse livro foi escrito ali em 2000 e, deixa eu até pegar aqui, mas, foi depois de 2010, então já tinha o Engines potentes, e, foi, 2000, 2008, né, então já tinha o Engines potentes, né, não eram os de hoje, mas, e a ideia é que eu vou tomar o cavalo em B4, por exemplo, bispo D7, cobrindo, toma por B4, evitando o Roque, e atacando o bispo de E3, né, e essa posição aqui, o preto ainda não recuperou o peão em D5, né, e as brancas não tem grandes problemas, vão fazer o Roque, rapidamente, né, então acho que, inclusive, eu teria medo de estar muito perdido aqui, o nosso, o nosso computador do G6.com, a questão da dama B4, é interessante, né, porque se você não vai rocar, ou se você tem problema para rocar, trocar as damas é sempre uma, digamos, faz, parece razoável, nada, se não. Eu acho que essa dama B4 está muito bem, com certeza, mas o que eu diria, Thaís, se a gente fizesse uma pesquisa com todo mundo que está assistindo, e mandasse escolher a cor, eu acho que todo mundo ia ficar de brancas aí, com o peãozinho a mais, e não estou levando mais, porque as pretas estão trocando as damas, com o peão a menos, né, então, e sem perspectiva de ataque de curto prazo, então essa posição não foi mais jogada nos anos subsequentes, depois dessa descoberta aí da equipe do Karpov. Mas, como eu disse, hoje é fácil, o computador na época eram cérebros pensando, né, então, o Karpov não achou o bis P3 e jogou o Roque, né, que o Kasparov coloca no livro, como duvidoso, mas é aquele negócio, né, engenheiro de obra pronta, né, Roku, Roku, isso, Rock, e aí o Karpov jogou o bispo F3, colocando mais uma defesa no peão, né, um lance extremamente natural, e agora eu gostei muito do conceito do Kasparov, ele joga o bispo F5, né, colocando o bispo no jogo, e, olhando para a casa D3, onde ele pode instalar um cavalo ou um bispo, daqui a pouco, né, então, eu acho que faz muito sentido o lance de desenvolvimento do Kasparov, evitam uma volta do cavalo para C2, já que a pior peça das brancas é esse cavalo de A3, né, e agora o Karpov, que é bispo G5, ele crava o cavalo do Kasparov, né, e, de novo, eu, se não soubesse nada dessa posição, nunca tivesse visto, não soubesse da história, eu tenderia a achar que é mais fácil jogar de brancas, mas o Kasparov tinha estudado profundamente essa posição, o que eu chamo a atenção para a galera ver, é como o Kasparov harmoniza as suas peças, ele em troca de um peão, ele vai conseguir colocar todas as peças em casas boas, tudo bem, ele fica com um peão a menos, mas, uma coisa, Thaís, que eu acho mais importante do quem está melhor em uma posição, é, quem tem a posição mais fácil de jogar, né, às vezes eu estou com um peão a menos, mas, minhas peças jogam e tudo, né, o treinador, um treinador que eu gosto muito, que é o Ramesh, que é um treinador indiano famoso, ele fala que é muito melhor você jogar uma posição ativa com um peão a menos, do que uma posição passiva com peões iguais, e ele defende isso muito com os alunos dele, ele tem alunos brilhantes, como o Pragnanda, né, e, e eu também gosto muito desse conceito, então, o Kasparov joga a torre 8, bota a torre na coluna aberta, né, é um lance natural, né, o Karpov comunica as torres com o Dama D2, também, lance humano, né, acho natural, e, aqui, B5, ganhando espaço, e a ideia dele é que, em algum momento, ele pode tirar o cavalo de B1, B4, e começa a ameaçar o lance B4, né, Garfo, esse cavalo de A3, é muito importante a gente reparar, ele, ele é uma peça, é, totalmente inoperante, então, de momento, eu tô com o P a menos, mas você tá com o cavalo a menos em A3, né, é, não, e sabe o que que é curioso, olhando a sua posição, parece que quem tá jogando de brancas, são as pretas, né, são as pretas, não dá essa sensação? com certeza, mas elas pagaram o preço, tá, elas, elas, pagaram o preço de um peão, o que eu acho que o preço foi barato, barato, que a gente tem que transformar. Olha, né, se você vê, assim, o controle, né, das casas, tal, é realmente... É, você bate o olho na posição, Thaís, você entende que as pretas, tem que tá ok aqui, acho que isso é... Já é uma vitória moral, né, assim, digamos, pra ter uma menos e... É, um cara que gostava de jogar iniciativa, como o Castelo... Ele fala, inclusive ele tira a casa C4 do cavalo, não deixa de ser um lance profilático também, tá, mas ele quer jogar cavalo D3 na próxima jogada, né, e agora o Karpov joga o lance desenvolvimento torre de A D1, né, essa torre de A1 não tá jogando, então ele coloca a torre de A em D1, pra proteger, mais uma vez, o peão de D5, né, e aqui a gente tem um momento crítico, né, porque agora ele bota o elefante na sala, né, ele põe o cavalo em D3, e aqui, ameaça o B4 que eu falei, esse cavalo entorpece a posição, o ponto F2, é um ponto vulnerável, né, porque agora eu tô com o cavalo em D3, e o bispo em C5, olhando, né, além do que a torre de F1 não se mexe, né, e agora o Karpov acaba jogando de maneira triste, o lance, cavalo de A B1, tá, eu chamo a atenção, uma ideia que o Kasparov fala, que ele acha que D6, que é o lance que o computador hoje em dia dá, seria a melhor, a melhor saída, tá, mas, mas aí contra B4, o que que faz? Então, ele, ele tá tomando a torre em A8, né, então, B4 é o que ele sugere, você vê que o computador de hoje dá dama por D6, nem dá o lance do Kasparov, ele fala que bispo por A8, dama por A8, e agora bispo por F6 quebrando a estrutura, né, eu acho que essa posição é uma posição confusa, o computador dá uma pequena vantagem em brancas, tá, depois de G por F6, aqui o nosso do chess.com, né, o Kasparov avalia a posição como complexa, ele não se compromete, assim, a dizer quem tá melhor, mas é uma, depois de G por F6 das pretas, a gente tem uma, um balanço material estranho, né, mas eu chamo a atenção, Thaís, que isso eu tinha visto no, pesquisando a partida, porque eu sabia que a gente ia ver, eu queria chamar a atenção pro lance que os engines modernos dão, porque já mudou o lance do engine de 2008 pra 2023, né, hoje são muito mais fortes, quando D6, a sugestão é dama por D6, então se a gente puder voltar lá atrás, no lance que o Kasparov recomenda, né, de jogar o D6, mas ainda seria isso, tomar de dama é o que os engines modernos recolham. E aí, quando toma, e o branco seguiria tomando linha 8. Isso, foi pra 8, isso, ele dá a qualidade mesmo, e pra 8, e, e aqui a verdade é que, talvez pra gente não seja tão fácil de, de, de entender, entender, mas o, o engine mesmo com materialmente piora, gente, né, eu tome essa no B4 e tal, ele acha que as pretas estão muito harmônicas, e a ideia é que se jogar bispo pro F6 agora, toma de dama, né, e não precisa quebrar a estrutura, né, e a questão é que as peças estão muito mal posicionadas, e as torres, que é o que ficou, não tem coluna, né. Eu tome essa no B4, por exemplo, que lance fazem as brancas aqui? É, porque não adianta nada você ter torres, você não tem coluna, né. Não, 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 quase não tem lance pra torre, e isso, exatamente, eu tome essa no B4, né, e essa posição aqui, na prática, é muito difícil jogar de brancas. Achar lance, né. Então, aqui, aqui, independentemente da avaliação do computador, essa posição é difícil de jogar de brancas, tá. Eu tome essa no B4, que é uma ameaça concreta, né, e aí não sei qual seria um lance humano aqui, por exemplo, digamos que eu jogasse cavalo D5 atacando a dama pra tirar do gás. O cavalo de C3 indo a D5 atacando a dama, ele já dá a dama E5, ó, atacando o cavalo de D5. E, obviamente, se eu voltar, eu tô levando o mesmo garfo, né, e depois de ele dar a cavalo E3 com a... Se cavalo C3 tá levando a B4, mas se cavalo E3, ele joga simplesmente bis P4, e o conceito é que as peças brancas estão totalmente paralisadas aqui. Sim. Inclusive, ele já dá uma vantagem decisiva pras pretas. cavalo por B2 é uma ameaça aqui, sim, né? Então, é... É, não, aqui é muito difícil pro... É, jogar de branca essa posição aí é um terror. É, não, só pro pessoal ver que não tem problema tomar em B2, porque se... Assim, eu digo, porque tem esse problema na última fileira, né? Mas o bispo tá voltando... O bispo tá voltando. E a torre tá defendida aqui. Importante ver esse teminha tático aqui, né? Não tá levando o gaveta... É, ou não, mas você pode tomar a dama, Thaís. E depois que a torre toma, o bispo volta pra F8, que você já tomou a dama do cara, entendeu? Acho que até é melhor. Então, cavalo por B2, dama D8, toma a dama, joga o bispo F8, que mate e não vamos levar. É, não, exatamente. Mas é só importante ver esse detalhe que o bispo tá voltando, né? O corredor, né? Que a gente não tá com a janelinha aberta ali. É isso aí. Mas é interessante que esse D6 aqui, pro branco, embora seja, digamos assim, né? É uma forma de tentar respirar aqui, realmente não tem muito o que o branco... O que o branco faz aqui, né? Então, se não... É, ele na partida... Ele jogou... Ele voltou o cavalo. Ele jogou o cavalo de AB1, tirando do garfo, né? E o Castorlevo critica bastante esse lance, mas ele... Ele tá tentando ainda se apegar a esse peão de D5. Eu acho que aqui faltou um pouco de senso de perigo, né? E o H6 aqui, que eu tava comentando, que é um lance humano, o Castorlevo faz, ele cria um arzinho pro rei antes de jogar o P4, tá? Então, H6, o bispo sai pra H4 mantendo a cravada, que é um lance natural também, e agora ele manda o P4, né? Que mostra como falta harmonia na posição... E o Carpov geralmente coloca muito harmonicamente as peças, mas aqui, na tentativa de segurar esse peão de D5, ele falhou no senso de perigo. E agora o Carpov joga pra mim o lance que é o mais natural, que é cavalo A4, ganha um tempo em cima desse bispo, mas o Castorlevo é bem crítico quanto a esse lance. Mas, obviamente, esse cavalo, ele ganha um tempo, assim, ele cria uma potencial ameaça, mas ele pode se tornar um alvo, isso que o Castorlevo argumenta aqui, né? Mas, então, a ideia era que esse cavalo tinha que ir pra E2, por exemplo? É, o Castorlevo defende que seria a melhor tentativa, o cavalo A2, tá? Mas, assim, eu tenho dúvidas, assim, do ponto de vista humano, a gente vê no gabarito, o engenheiro até defende o lance do Castorlevo, fala e provavelmente o Castorlevo se baseou nisso também pra criticar, mas o... Depois de cavalar A4, me dá uma coisa interessante, é onde tirar esse... Peraí que eu acho que cortou... Peraí que cortou seu som. Peraí, peraí, peraí. Peraí, rapidinho. Deixa eu ver uma coisa aqui, parece que cortou seu som. Bispo A7 é um lance profilático, porque esse cavalo A2 seria a sugestão do computador, tá? Mas eu acho que o cavalo A4 é um lance extremamente humano, tá? Eu acho que... E agora, bispo D6, eu gosto da ideia do Kasparov, que é apontar as peças pra lá do rei, né? Mas esse bispo D6 aqui, vamos dizer, ele tira um pouco a pressão da casa F2, mas talvez a visão é que esse bispo também, ele tá... Digamos, né? Essa casa talvez não seja onde a coisa vai acontecer, né? Também. E ele evita pra sempre o D6, né? Pra sempre não. Momentaneamente o D6, que é um jeito do bispo de F3 me criar problemas. Então, eu acho que ele é um lance... lance lógico, de certa maneira, né? E aqui, o Kasparov joga um lance que eu acho extremamente natural, que é bispo G3, tentando trocar peças, né? Já que eu tenho pior a mais. E aqui, eu gosto muito do senso de harmonia do Kasparov. Tem um autor russo que chama Alexander Reckmanov, é um grande mestre, novo, ele tem menos de 30 anos, eu acho, eu gosto muito dos cursos dele. E ele fala assim, não sabe fazer, melhor uma peça. Pega, pergunta... E o H.A.R.D. também é outro que defende esse mantra, né? Então aqui, depois de bispo G3, qual a minha pior peça? Torre de A8, então eu vou levar ela a C8, que foi o Kasparov fez, e ele tá jogando contra esse cavalo de B1, veja, o cavalo de B1 e o cavalo de A4 estão fora de jogo, então em troca de um mod copião, eu tô com duas peças a mais, vai, exagerando aqui, tá? Sim. Então acho que essa função ilustra aqui o que a gente tava falando sobre o xadrez moderno, onde a dinâmica das peças se sobrepõe ao material, mas assim, eu, essa partida, pegando um campeão mundial clássico que eu gosto muito, que eu acho muito didático, o Smyslov defendia muito lá atrás esse mantra, digamos assim, da harmonia das peças, que claramente o Smyslov assinaria essa posição de pretos, ainda que essa partida foi conhecida como uma partida espetacular de ataque e tal, eu acho que como eu sempre falo, a estratégia bem feita favoreceu a tática, porque ele tá melhor estrategicamente aqui, e por isso a tática vai acontecer, e nunca é o contrário, tem gente, não é você que fica duas peças, não, você tem que desenvolver bem as peças, colocar bem as peças, e aí a tática acontece naturalmente, e aí o Kasparov tá fazendo aqui, essa partida do Kasparov, eu tenho certeza que o Smyslov teria feito muito parecido, pelo senso de harmonia, né, então, eu acho que... Não, e eu imagino que pro, vamos dizer assim, é muito, se você, né, se você mostra essa partida sem dizer quem tá jogando, né, quem tá de pretos, quem tá de brancos, talvez fosse uma surpresa ver o Kasparov sofrendo do próprio veneno, né, porque... e é isso que ele costumava fazer com os adversários, né, exatamente isso, ele ia asfixiando, né, aqui o branco praticamente não tem lance útil, né, é, ele joga um lance aqui, que é plenamente compreensível, ele joga B3, tentando melhorar uma das coisas que eu tava pensando, pra tentar passar o cavalo ele quer trazer o cavalo pra B2 e tirar esse octopos aí do... É, tentar fazer um... Tentar tirar o cavalo de D3 daí, que esse cavalo, ele, ele não deixa as brancas se soltarem, né, então, e aqui esse lance ficou muito, muito famoso, o Kasparov dá duas exclamações pro próprio lance, mas eu acho que merece, né, ele joga, ele joga o lance G5, que é absolutamente brilhante aqui, né, ele fala, beleza, faz o seu lance aí, porque a ideia toda é, das, das brancas é tentar, é, aliviar um pouco a pressão, né, é, e aqui, bom, primeiro o Kasparov troca em D6 antes de qualquer coisa, né, é, e agora, por exemplo, esse cavalo B2, tá, isso que eu fiquei, eu tentei analisar humanamente a partida, tá, tá, que seria o lance que, que, seria a ideia, né, cavalo por B2, eu tomo, tiro a dama aí de D2, dama toma, e agora G4 exclama, e a única casa que sobra pro bispo, é E2, e aí ele vai levar uma torre na sétima, atacando a dama e o bispo, nossa, olha que posição, então o G5 é um lance profilático, né, porque o Kasparov pensou, a ideia dele é jogar cavalo B2, então ele evitou a ideia com o G5, por quê? Porque tem esse G4, olha que, assim, que conexão legal entre estratégia e tática. Não, e é muito impressionante, porque assim, ao mesmo tempo, quando o G5, né, ele também, vamos dizer assim, dá apoio pra qualquer plano de expansão na ala do rei, e ao mesmo tempo dialoga com qualquer estratégia de tentar sobreviver de, né, na ala da dama, né, é uma conexão completa, né. As brancas não consigam soltar as suas peças, né. Isso, exatamente, então, eu achei bem didático esse exemplo, né, eu tava, eu tava revendo a parte dele, eu lembrei, puxa, esse G5 é um baita estratégico, que ele evita o reagruping, né, que as brancas, pretendem fazer, e se seguir esse cavalo aí em D3, a vida vai seguir triste, né, enquanto esse cavalo tiver aí, né, ele jogou G3, que é um lance super natural, pra dar uma, uma outra fuga pro bispo, né, e, e agora o Casparov pensou, como é que eu posso melhorar uma peça, que peça não tá ajudando tanto, né, e ele traz o cavalo pra D7, né, com a ideia de, eventualmente, esse cavalo ir pra E5, né, então é... É, e aí mesmo que você queira, qualquer plano que as brancas tenham de tentar trocar o cavalo de D3, eu tenho ainda um mais um, né, que pode chegar no mesmo lugar. Na verdade é, e o Casparov acha que era o que deveria ter acontecido, o cavalo B2 e o cavalo de S7 vai pra E5, tá, mas o Carpov jogou bispo G2 aqui, que, segundo o Casparov, interroga, mas é uma posição muito difícil de jogar, tá, e agora ele joga a dama F6 impedindo pra sempre que o cavalo volte a B2, e o cavalo em D7, olha que harmonia, Thaís, o cavalo em D7 pega a casa B6, se um dia precisar, e a casa C5 também, então, ele domina totalmente as peças do Carpov aqui, parece, como você falou, que o Carpov tá da outra cor. O Carpov tenta reabilitar o cavalo dele com a 3. É, só pro pessoal dar um visual aqui, né, do quanto que esse cavalo, é, no, quando, assim, né, aquelas fazendo propaganda, mas enfim, quando eu escrevi meu livro, né, eu tava muito preocupada em mostrar, assim, padrões, né, alguns padrões básicos, assim, principalmente pra quem tá iniciando, e aí eu sempre falava assim, olha, um cavalo na cesta, na cesta do adversário, ele sempre vai ser problemático, assim, ele sempre vai ser problemático, e aí, quando você fala, tá, tudo bem, esse é o statement, né, o cavalo é problemático, mas por quê? Quando você faz esse desenho, você vê o quanto, né, o perigo, né, o perigo. Ele pega oito casos aí, né, e das quais, é, das quais, quatro ali, é, são várias centrais, né, e várias, vamos dizer assim, rock grande ou rock pequeno, vai, vai pegar algum, algum ataque ao rei, né, então é muito, é muito complicado, é um dramático a posição, né, aí, o Karpov tenta, não, o dão F6 exclama, né, evitou o cavalo volte para o B3, ele joga A3 tentando ressuscitar o cavalo, e agora o simples A5 mantém o status quo, deixando aquele cavalo de B1 muito mal colocado, né, e aqui, olha o desespero do Karpov para tentar, é, fazer com que as peças dele voltem a jogar, ele joga por B4, a por B4, e ele tem que colocar a dama em A2, porque ele precisa dar uma casa para esse cavalo de B1, mas olha que casa ridícula, essa casa para a dama, né, como você disse, é triste ver o Karpov, ainda mais eu que sou muito fã, levar uma aula estratégica dessa, né, mas ele precisa trazer o cavalo de B1, ele está jogando com uma peça a menos, né, então o dama A2 é triste, mas não restou muita coisa, e agora ele joga bispo G6, e ele está pressionando o ponto F2 com o cavalo de D3 e com a dama de F6, né, e o cavalo D2, torre 2 está na pauta cravando esse cavalo, né, então, sim, agora se, né, esse é o lance aqui, né, se joga esse, tem esse cavalo. cavalo D2, eu não sei se é o melhor lance, mas torre 2 eu estou cravando esse, esse, esse cavalo, e assim, vocês vejam, o Karpov é considerado o rei da profilaxia, né, que ele não deixa o adversário se mexer, mas nessa partida ele foi pego na própria armadilha, porque ainda que, de novo, ela seja considerada uma partida linda do ponto de vista tático, eu quero chamar atenção para a lógica estratégica dessa partida, que pouca gente fala, tá, e foi o que eu visualizei hoje quando eu estava me preparando para a gente fazer a live e tal, isso aqui é uma aula estratégica, mais do que uma aula tática, né, então você vê que o computador, né, vamos dizer assim, o computador que não tem coração, já dá quase 3 pontos para o preto, né, e você não tem, e assim, 3 pontos com o pião a mais, é, eu lembro que quando, lá atrás, quando começaram os engenhos, né, eu estava discutindo uma posição com o Leitão, e algum torneio que a gente estava, ele falou, eu falei, puxa, mas o computador dá menos 0,6 para mim, ele falou, mas você tem 2 piões a menos, menos 0,6 para você, deve estar quase ganho, era a lógica que ele conseguia, então é, e é na época que os engenhos eram menos fortes, menos 0. Bom, aí, nessa posição, finalmente, o Karpowicz joga D6, a ideia dele é que se dama por D6, cavalo D2, finalmente ele respirou, depois de muito tempo, né, e o Kasparov não deu trégua, né, é, isso, e aí, não é que ele está maravilhoso, mas eu já estou com umas peças jogando, essa dama em D6 não está tão forte, e quando D6, G4 é outro lance que, assim, pelo menos do ponto de vista humano, eu acho sensacional, ele tira mais espaço das brancas, né, e aqui a coisa está já bem difícil, né, ele tentou dama D2, atacando o peão de H6, rei G7, deu uma melhoradinha no rei, e F3, é a tentativa, ele quer colocar a torre no jogo, né, mas, agora, surgem outros problemas, porque, eu vou tomar em D6, não tanto por tomar o peão, né, dama toma D6, F toma G4, a minha ideia é dar um cheque de dama em D4, Thaís, que é muito forte, e aqui, é, já tem que tomar, é, bastante cuidado, porque depois de rei H1, que é o lance único, né, ele traz a pior peça dele, se é que tem uma peça ruim, né, que é o cavalo de D7, para F6, ameaçando tanto o cavalo E4, quanto o cavalo por G4, certo, e aqui, acho que é o gosto do freguês, aqui a partida, eu acho que já, humanamente, a gente, pode chegar à conclusão, que está ganhando, acho que o cavalo E4 é mais forte aqui, é uma ameaça mais forte, que ataca a dama, e como o bispo em G6, está, está de olho ali, está rolando um cavalo F2, depois pegando a dama, é, porque não pode, assim, só para o pessoal ver, né, se cavalo, sei lá, vamos colocar aqui o, sei lá, vou colocar aqui, vai, o H3, só para o pessoal visualizar aqui, porque o problema de cavalo E4, é que não pode tomar, né, isso, porque está levando o, o cavalo F2, que dá cheque, é o nosso bispo de G6, ele está de olho na dama, é, então aqui desmorona completamente, então só para o pessoal, vai estudar. Mas é aquela situação que eu falo, que eu falo para os meus alunos, Thais, que, é aquela situação que o bandido fala que vai te assaltar, ele liga para você avisando, só que você descobre que você está trancado em casa, não tem o que fazer, né, é triste, beleza, estou começando o cavalo E4, o que você faz a respeito, né, então é, e aqui, é, aqui, foi exatamente o que o colega aqui, o Luan perguntou, né, se não dá para tentar alguma coisa por D3, né, mas o problema é esse, o problema é que, talvez esse tenha, vamos dizer assim, F3, é o lance que o Karpov julgou, porque assim, aquela coisa, né, se você vai morrer, é melhor morrer respirando, né, então você tenta, ele tentou ativar as peças, né, o máximo que ele conseguiu, mas a verdade é que, é um perigo, né, a estratégia das pretas, é, estava tão bem, é, arrumada que, que já era tarde aqui, tanto que, os próprios engines modernos, dão a posição, mesmo com material mais para as brancas, totalmente perdida para as, para as brancas, né, então, é, eu acho que ele tentou a melhor ideia humana, que é a torre F4, atacando a dama, eu acho que, ó, peraí, peraí, que tem um, deixa eu só ver uma coisa aqui, é, logo, depois de, deixa eu só ver uma coisa aqui, que o colega sugeriu, vamos só esclarecer aqui, depois de torre a dor, de dama a dois, o Araújo é um fortíssimo jogador, é, foi meu aluno do método ruim, e aí o preto jogou, bispo G6, se jogar torre por D3, por exemplo, para eliminar o cavalo, ah, acho que é uma coisa, toma ainda para a outra torre, o problema é que você não consegue respirar, você sacrifica material para respirar, e agora se tira a torre e leva a torre C2, atacando a dama e atacando o ponto F2, né, então, por exemplo, digamos, torre D1, torre C2, só para ilustrar aí para a galera, tá, é, foi C2 e, e acho que já era aqui, porque ataquei a dama e a macei dama para F2, seguido de mate, né, é, porque assim, na verdade, vamos dizer, a nossa tendência é olhar esse cavalo, né, como o grande, né, digamos, o grande trunfo das pretas, mas a verdade é que é o conjunto das peças que estão todas trabalhando, né, em completa perfeição. Esse cavalo é o nosso craque, mas temos vários bons jogadores, colaborando, né, não é, é um, xadrez é um trabalho em equipe, essa que é a verdade, né, e a gente tem aqui, como eu costumo brincar com os alunos, é, três, seis funcionários trabalhando, né, e as brancas tem vários aí que estão tomando cafezinho enquanto a guerra acontece, né, então, eu acho que aqui está muito difícil, torre F4 para mim é a melhor tentativa humana, né, que foi o que o Carpó tentou, só que agora veio a bomba, né, ele é um cavalo e quatro, e se, e agora bispo por E4, bispo por E4, cheque, vai ter que entregar tudo, né, e ele, o Carpó ainda tentou uma ideia de sacrificar a dama aqui, Thaís, que foi interessante, como ele tem, é, bispo por E4, bispo por E4, cheque, só para o pessoal ver, esse dama por D3, é que ele vai comer várias peças, mas vai faltar harmonia nas que faltam ainda, né, esse aí, é, o problema é esse, né, que não, não tem como, é, mesmo as peças que sobram, falta harmonia, né, é, ele, ele jogou essa ideia de dama por D3, para quando o cavalo F2, toi por F2, né, bispo por D3, e toi de FD2, né, se ele come o bispo, ele está com três peças menores pela dama, o que, pelo menos em teoria, compensa, né, só que o material, a gente não olha o material só, né, do ponto de vista objetivo, né, tem o, do ponto de vista qualitativo, né, as peças estão aí no tabuleiro, mas elas estão jogando, essa que é a pergunta, né, e agora o Kasparov acha um lance brilhante, que é dama E3, né, esse lance é muito bonito, tá, porque agora, toi por D3, acho que é a tentativa, né, que foi o Carpov tentou, e torre C1, é muito cruel, porque, é, ele dá a dama entre aço, não é bem um sacrifício, porque vou recuperar logo em seguida, mas, é, é muito duro esse lance, porque, eu, eu mostro toda a fragilidade da, da, da defesa do rei, né, e, então aqui, depois de torre C1, é, o Carpov joga um lance até um pouco humilhante, que é cavalo B2 aqui, tenta defender as peças, mas agora, de novo, a dama entra em F2, e agora o nosso, nosso engenheiro já fala em mate em 5 aqui, né, porque dama F2, só para o pessoal entender aqui, então, né, se, por exemplo, dama toma, peraí, perdão, torre por E3, né, depois de torre C1, se torre por E3, né, torre por D1, cheque, né, aí vai jogar Bispa C1, que é melhor, você vai dar, né, e agora, é, aqui deve ser, eu acho que é melhor tomar torre, né, porque aí agora vai cair mais, isso, e agora você está com duas torres, ele ainda tem algum material, só que está com duas peças atacadas aqui, aqui, é, acho que não tem nem jogo, é, não, aqui já acabou, então a melhor, digamos assim, a melhor tentativa é, é, o cavalo B2 é uma triste de fazer, mas é um mal necessário para seguir o coração batendo aqui, e o Kasparov agora botou o centroavante dele ali na pequena área, dama F2, ameaçou torre 1, cheque, né, que liquida a partida, né, é, deve ter outros jeitos de, de, de ganhar, né, mas esse, ameaçando torre 1, cheque, é, citou aí por ser um, acho que é importante só para, torre 1, torre 1, cheque funciona da mesma maneira, né, porque depois de torre, toma, dama toma, só vai sobrar o bispo, né, e o curioso, depois de bispo afirma, dama toma mate, materialmente, as brancas estão melhores, né, elas acabam melhores, mas xadrez, é quem dá mate o outro, então, eu, assim, a harmonia das peças do Kasparov nessa partida, me impressiona muito, mas assim, é impressionante, né, esse recurso que ele usa aqui, né, do, do, é, porque materialmente ele não está mal, mas eu vou te dizer, Thaís, ah, putz, eu não conseguiria calcular até aí, mesmo que não tivesse esse golpe, do 2C1, né, é, a gente tem que sentir a posição, né, então volta, eu estou aí para C8, vai, vamos, vamos, só para, eu nunca venho a isso, então não adiantaria chegar aí, é, por exemplo, se eu colocar a minha dama em F2, a posição é difícil para as brancas igual, eu botei a dama em F2, estou ameaçando dobrar na, na, na sétima fila, por exemplo, só para a gente ver como nós seres humanos jogaríamos essa posse, nós seres humanos é boa, eu botei o Kasparov em outra, em outra, não, pois é, você está com a mesma ideia de torre 1, né, torre 1, torre 2, né, torre C2, você tem milhões de invasões aqui, eu tenho, eu tenho vários jeitos, então, assim, eu não veria torre C1, você não precisaria ver, suas pés estão tão melhor colocadas, que você vai ter, três, quatro soluções, numa, numa posição, né, então, porque aqui o fator mais importante é o fator rei, né, o fator rei das brancas, é, inclusive os cursos falam, é, que é, em ordem de importância, né, é, segurança dos reis, se alguém está tomando mate, o resto é irrelevante, certo? balança o material, se ninguém está levando mate, alguém está com uma peça a mais, quem está com uma peça a mais vai ganhar, se está igual nessas duas, ou equilibrado, harmonia e colocação das peças, né, e, e aí, então, essa aqui já, já é eliminada na primeira questão, no fator rei, as brancas estão perdidas, então, não interessa o material aqui, porque vai levar mate, mesmo que eu estivesse com menos material, né, então, ele joga torre C1, que é absolutamente brilhante ainda aqui, que não é o único caminho que leva a roupa, e quando, cavalo B2, dama F2, e ameaçou torre 1, né, aqui ele tentou cavalo T2, mas, enfim, para tentar evitar pelo menos o mate aqui, né, sequência de mate, mas não vai ter jeito, né, e, curiosamente, o Casparov critica o próprio lance, ainda que o Carpov vai abandonar em seguida, mas ele fala que torre 2 era ainda mais forte, né, trazendo mais uma para o ataque, e seria, segundo o nosso computador aqui, mate em 2, né, ameaçou dama por G2, e, qualquer lance, se jogar torre G1, leva mate em G1, né, essa que é a diferença, né, você só escolhe a casa, aliás, torre G1, eu posso jogar dama por G2, mate, hein, Thaís, para enfatizar o tema da cravada, eu não tomo torre G1, eu tomo bispo de G2, o que você acha? Sim, aqui, né, para a gente não sair de dois candidatos, qualquer coisa que você fizer, eu jogo dama para o G2. É, mas, ó, esse é o tipo de exercício bom de visualização, porque você aqui nessa posição, você tem como dar mate a partir de vários temas táticos, né, peça sobrecarregada, cravada, interferência, tem tudo aqui, né, então, assim, o bom exercício para fazer, para fazer, assim, ó, anota todos os mates dessa posição, porque esse, né, para visualizar todos os mates possíveis, e tem mate de tudo, né, dama por G1, dama por G2, toa por G1, né, é um caso raro onde eu tenho três mates diferentes na mesma posição, né, então, é curioso, mas, de novo, por que isso acontece? Porque a estratégia, a parte estratégica era muito dominante das pretas, né, a harmonia e colocação das peças, não, na partida em si, o Kasparov tomou em D1, que é um lance humano, e depois torreu em, e o Kasparov abandonou, eles estavam exatamente no lance 40, então eles estavam naquele apuro de tempo, né, ainda que, ó, o Kasparov foi bem sincero, ele ainda tinha 10 minutos, o Kasparov estava caindo a seta no lance 40, mas o Kasparov ainda tinha 10 minutos, ou seja, jogou na preguiça mesmo esse torre 1, e agora a peça que colocar em F1, ele vai tomar de torre, depois tomar de dama dando mate, eu acho que essa partida, como eu disse, eu acho ela brilhante do ponto de vista tático, esse torre C1 e tudo isso, mas o que eu queria enfatizar, Thaís, é a vitória da estratégia, né, da harmonia na colocação das peças das pretas, que gerou a tática, gerou o brilhantismo que a gente viu, né, mas ela é essencialmente uma vitória da estratégia, ainda que seja uma partida dinâmica, e acaba com mate e tudo, ela é uma vitória estratégica do Kasparov, vários lances profiláticos de restrição dos movimentos das peças do Kasparov. Então, assim, por isso que acho que agora que acabamos a partida, acho que está claro por que ela é uma partida tão aclamada, né, acho que... É, não, é espetacular, acho que é muito didática, né, eu gosto desse livro porque eu acho que ele tem muito essa pegada, né, da didática, assim, uma vez, eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas uma vez me falaram que esse livro aqui, todo mundo até, assim, em dois e duzentos deveria... deveria ler, assim. Ah! Né? Porque são partidas, digamos, você entende um pouco de história de xadrez, o que é importante para a evolução no jogo, né, porque ele vai na ordem cronológica, você vai vendo como vai sofisticando, como vai mudando as tendências. Eu vou mostrar aqui para a galera, né, o livro que a gente está vendo. Exatamente, esse é o grande livro. E também, digamos, essa... esse modelinho que eles criaram, né, de depois das partidas botar as lições que você pode tirar da partida, tal, isso acaba sendo muito, muito, muito legal, assim. Eu gosto muito, o Zenon Franco, que é um dos meus autores favoritos, inclusive, ele faz sempre isso nos livros dele. É. Ele bota três, quatro morais da história e acho que isso vai fixando conceitos e eu defendo muito para quem dá aula, sempre depois da partida, fazer uma avaliação do que aconteceu e o que aprendemos com essa partida. Eu gosto muito desse approach. Muito legal. E para a gente já ir encaminhando para o final, eu queria, só sabendo que eu fiquei curiosa agora, que você disse que depois dessa descoberta aí, né, digamos não descoberta, mas dessa variante Kasparov aí, né, de como lidar, teve uma refutação, né? A refutação seria aqui contra D5? Quando joga D5. Não, aquele dama a quatro cheque. Ah, é o dama a quatro cheque, tá. É, é. Então, um pouco depois, bispe dois mesmo, né? É aqui, né? Em vez de volta. Isso. Esse segundo, o próprio Kasparov, né? E ela foi jogada numa partida Karpov contra Vanderbilt, três semanas depois, eu pesquisei a data exata, três semanas depois do fim do match. Eles jogaram um outro torneio, olha que curioso, eles tinham jogado um match de 24 partidas, né? E eles jogaram um torneio Karpov, Kasparov, Timan, que era o número um da Holanda, e Vanderbilt, né? Um torneio de quatro turnos, cada um jogava quatro vezes com o outro, então eles jogaram um mini match, de novo, três semanas depois do final, em Amsterdã, né? Legal. E o Karpov não conseguiu refutar durante o match, mas nesse torneio ele ganha do Vanderbilt nessa variante, e depois o Kasparov nunca mais repetiu, né? Muito bom. Perfeito. Acho que... Chegou tarde a verificação. Foi um excelente Clube do Livro, que acho que a gente conseguiu capturar, né? A essência da partida. Para quem não conseguiu acompanhar desde o início, eu vou, claro, vou editar essas pequenas quedas aqui da internet, né? Vai ser talvez até melhor de assistir, porque aí não vai ter as quebras, né? Vou colocar no YouTube, então, para o pessoal poder também... acompanhar, né? Essa partida aí, uma joia, né? Do xadrez. E também aproveitar para fazer a propaganda, né? Que a gente vai ter, na primeira semana de dezembro, uma live especial, né? Sobre o livro que você escreveu junto com o Berardino e mais dois outros colegas, né? Escrito a quantas mãos? Oito mãos, né? Oito mãos. Oito mãos. Livro escrito a oito mãos, que é o Petrópolis 73. Eu falei desse livro semana passada, né? Porque a gente estava comentando sobre os tipos de livro de xadrez, né? Então, você tem os livros que são manuais, você tem livros que são, digamos, de matches, né? Então, assim, que você vai conhecer essa dinâmica de match. Tem os de torneio, tem os de jogadores, né? Que são quase uma biografia e um detalhamento. Biografia, né? E aí eu falei desse livro, né? Do Petrópolis 73, que é um livro de torneio muito legal, porque envolve uma das principais figuras aí do xadrez brasileiro, né? Que é o Mequinho, esse grande... Ah, esse... Acho que, assim, eu não queria acreditar, né? Mas, assim, eu acho que vai ser irrepetível, assim. Acho que vai ser muito difícil a gente ter um outro Mequinho, pelo menos, assim, nos próximos... As próximas décadas, acho que vai ser difícil, assim. O que o Mequinho foi, né? Na época dele, então... É, foi um dos maiores torneios já realizados em solo brasileiro, né? E vencido por um brasileiro. Infelizmente, a gente gostaria muito de ter um top 3 do mundo de novo, mas ainda não temos uma perspectiva de curto prazo. Mas, de todo jeito, é um resgate histórico importante. Infelizmente, a literatura de xadrez no Brasil é muito pobre, né? A gente tem poucos livros bons escritos por autores brasileiros, ou mesmo em português, muitas vezes, traduções muito ruins, né? Então, a gente... Com esse livro, a gente acaba ajudando a preencher um pouco esse vazio, né? E esse ano faz 50 anos do torneio de Petrópolis, então, foi um dos motivos que a gente decidiu escrever sobre o torneio e é a maior conquista de um jogador brasileiro em todos os tempos, né? Ele ganha o interzonal em casa e se classifica para os candidatos, né? Imagina, para a galera hoje em dia ter uma ideia, imagina, sei lá, o FIER, o SUP, nos candidatos, né? A gente teve isso nesse Petrópolis e... Então, acho que é importante resgatar a história, porque, infelizmente, a memória do povo brasileiro não é o forte. Então, acho que a gente tem que fazer força para resgatar nossos grandes jogadores, né? A gente vê... Eu vejo uma garotada que... Ah, nunca ouvi falar quem é Milos. Pô, como quem é Milos, né? Então, é... Mas a gente precisa... Infelizmente, não é culpa deles, né? A galera hoje tem os youtubers, que eles confundem youtubers com jogadores de xadrez, né? Então, eu acho importante esse resgate, saber quem foi Milos, quem foi Sunier, né? Porque fizeram muito pela história do xadrez, e o xadrez brasileiro hoje tem uma história que tem muito a ver com essa galera, Leitão, Giovanni, que são da minha época, né? São meus contemporâneos. Então, parece que o cara parou de jogar, porque uma hora chega para todo mundo, né? A idade, ou você, como o Giovanni, toma a decisão de ir para uma outra vida. E é como se nunca tivesse existido, né? Isso me assusta muito. Então, aí falam de certos nomes, não vale a gente falar aqui, né? Que não são nem jogadores de xadrez. Ô, cara, eu vi a live do fulano. Cara, o cara é um fenômeno. Eu vi lá uma vez, quando o Crickler classifica para a Copa do Mundo, não vou citar lá, mas falam. O sensacional, a live do fulano, da parte do Crickler. Não é o Crickler que tinha classificado para a Copa do Mundo. Não era o Galvão Bueno. Ninguém fala a missão do Galvão Bueno, do tetracampeonato. Não, o tetracampeonato é o Romário. Em 2002, é o Ronaldo Fenômeno. Então, está havendo uma certa subversão da ordem. E acho que a gente faz bem dentro do nosso convívio para as crianças e jovens a gente esclarecer quem foram as pessoas realmente importantes para o xadrez brasileiro, né? Com certeza. É, eu acredito muito nisso. Eu acho que a internet é aquela coisa, né? A gente não pode culpar a ferramenta, né? É quem usa a ferramenta, né? Então, a gente que usa a ferramenta, a gente tem que fazer o melhor uso dela. Eu sempre acreditei nisso. Então, assim, eu, no caso, uso aqui as novas ferramentas. Eu, que sou da época do blog, né? Eu sou meio velha com essas coisas. Então, eu tive que fazer um esforço aqui para entender, né? O como se comunicar com essa geração de hoje, transmitir. Mas, assim, a gente vai... Pouco a pouco, a gente vai criando, né? E eu acho que para a gente também é bom, assim, para... E ampliando o nosso repertório aí de como comunicar xadrez, né? Porque, afinal de contas, eu acho que a gente... É o livre-arbítrio. As pessoas escolhem o que querem ver, o que eu acho que a gente deve dar coisa de qualidade para elas poderem... Exatamente. ...ter opção de consumir coisa de qualidade, não, às vezes, o que a gente tem por aí, né? Exatamente. Então, a gente vai ter essa super live para conhecer detalhes desse livro, desse grande momento histórico, o timing perfeito, né? 50 anos dessa grande conquista. Então, também já aproveitar e convidar todo mundo. Para quem ainda não segue o Álvaro no Instagram, recomendo, porque ele tem compartilhado várias experiências dele aí rumo não só ao título de mestre internacional, né? Toda a realidade, né? De jogar um torneio, o projeto de também escrever um livro de treinamento, enfim, tem vários conteúdos muito legais. Livros, para quem gosta de livros, o material de xadrez também compartilha bastante coisa, então, também conhecer o perfil do Álvaro lá no Instagram. E, para quem não pode acompanhar a live desde o início também, que vá lá no YouTube para vocês verem todo esse material, vou editar bem bonitinho. E acho que é isso, então. Então, agradecer demais, Álvaro, pela sua presença. Peço desculpa pelos problemas técnicos aqui, mas, enfim, né? A gente faz o que pode. Eu agradeço. Foi um prazerzão aqui passar esse tempo com você e com a galera que assistiu. Retomando um pouco, né? De uma partida tão importante para a história do xadrez e passa voando, né? E a internet, infelizmente, a tecnologia, a gente não tem domínio, não depende da gente, né? Enfim, então, é muito legal você fazer esforço estando aí em Manila, né? Nas Filipinas, e a gente poder bater esse papo. Espero que a galera tenha gostado e a ideia é muito boa, você está de parabéns. Valeu, pessoal. Então, a gente se vê. Eu vou colocar lá no Instagram todos os detalhes da live, então, sobre o livro Petrópole 73. Tá bom? Então, tá, pessoal. Boa noite para todo mundo e até breve.